Bem, meus amigos, então vamos aos comentários desta partida, né? Que eu gostei demais, porque foi totalmente irregular, né? Eu saía 3D4, ele veio, eu gosto dessa linha, essa daqui é a mais agressiva, ó, essa troca aqui, né? Aí ele veio, e aqui eu comentei com vocês uma ideia, né? Plano de jogo, por exemplo, eu joguei, né? E ele atacou, né? Mas se ele joga, eu jogo, ele joga, eu jogo, se ele vem, olha, então você já tem um plano de jogo, veja bem. Não que eu tô jogando pra ele cair nisso, né? Não tô jogando pra ele cair, aí eu fechei, ele jogou, eu vim, e aqui eu comentei de uma dama pra vocês, né? Também é plano de jogo, né? Então, ele jogou, se ele fecha, né? Eu jogo, ele joga, eu jogo, se ele joga, poderia ter a dama. Veja, eu dou lá, se ele toma aqui, tem a dama lá, ó. Eu dou duas, toma, toma e toma as três, ó. Não que eu tô falando que ele vai cair, porque quando eu dei aqui, talvez eu nem desse, né? Ele vai tomar, eu não posso tomar pra lá, porque ele faz isso, né? E aí eu que ficaria mal, ó. Eu que ficaria em palpos de aranha, né? Então, ele tomaria, eu teria que tomar pra trás, né? E aí ele joga, vai dar uma confusão legal, né? Inclusive, eu posso sacrificar, vim, opa, e jogar, né? Se ele atacar, tem o ataque, não pode sair, né? Ele pode dar as duas aqui, olha, né? Pode dar as duas lá e vai lá, olha. Olha como que tem opção, né? Se ele joga, você joga lá, ó, ganhando tempo. Então, teria mil opções, você poderia jogar simplesmente aqui. Ele não pode vir que você dá, ele vem, né? Aqui tem algo até curioso, que eu nem sei se daria, ó, dar, né? Tem a troca, que é mais simples, né? Ele vem, vai lá, olha. Ameaça do mesmo jeito, né? Ou simplesmente joga cá, ó, né? Se ele vier, dá lá, olha. Então, veja que seria interessante a partida, né? Seria bem interessante. Então, aqui, olha, por exemplo, dá lá, ó. Ele toma, toma, né? Se ele sair, você joga, ó. Se ele vier, dá e dá e faz dama, ó. Aí ele dá o tempo, você dá o tempo de cá, ele dá o tempo de lá e vai seguindo a partida, né? Isso eu tô mostrando pra vocês, não análise, pra vocês verem o tanto de jogo a partir da dama que eu vi lá, ó. Que é um plano de jogo. Então, veja, você dá lá, ele não pode tomar pra cá. Você tem que conhecer esse tema, ó. Veja que esse tema eu falei pra vocês aqui, ó. Ainda tava aqui, ó. Tava aqui ainda quando eu falei o tema lá pra vocês, tá? E aí trocou, né? Esse tema aqui do H2, eu ganhei uma russa. Eu não lembro de quem, tá? Deu a mesma posição, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Quando eu dei o H2, veja, se ele joga aqui, ele perde a peça, né? Porque eu ataco lá, agora ele não pode jogar lá. Ele tem que jogar aqui. Eu tomo, ele tomo, eu tomo, ele tomo, eu jogo, ó. E perde-se a peça, né? Então, ele jogou cá. Eu ataquei, tanto faz se ele jogaria lá também. Ele tem que fazer o... O pitote, né? Aí eu vou, não pode jogar, vem. E aqui eu esperava as duas, né, dele, ó. Eu esperava essas duas, que é menos ruim do que o que ele fez. Aí, veja, eu jogo pra cá. Por que que eu jogo pra cá? Porque se ele jogar lá, já é fim triste de amor, ó. Ele fecha e eu jogo, ó. Né? Então, ele teria que vir aqui. Quando ele vem aqui, eu vou lá, ó. Ameacei três por três, ó. Ameacei dá, dá. Tomar duas, ele toma, eu tomo. E é fim triste de amor. Né? Aí, ele só restaria pra ele... O único lance que restaria pra ele era esse, ó. Aí, joga, ele joga, joga lá, ó. E fim triste de amor. Tá? Aí, ele pegou e não quis fazer. Jogou, eu joguei. Ele deu as duas, né? E aqui não tem mais comentários. É só tomar lá e... Acabou. Fim triste de amor. Ok? Então, é isso aí, meus amigos. Um grande abraço. Gostei demais dessa partida, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí? E aí, ó.